O que você ouve o CDS? Vamos se apaixonar! Recordações não param De atormentar minha cabeça Com o que passou Nossa história Fica na minha memória Como um filme que marcou Que me faz questionar Se tudo que vivemos juntos acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade Com ela a solidão E me apavora Que maltrata e machuca O meu coração E sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos Em quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação O teu silêncio traz O teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar o tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você Só pensando em você É inútil Empurrando qualidade Empurrando qualidade Empurrando qualidade Em quanto tempo mais Em quanto tempo mais O meu coração Já chorei pra valer Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil É inútil Tentar te esquecer Posso até Desfarçar Desfarçar Que deixei de te amar 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 Tá pensando sem dor Tá fazendo besteira um atrás da outra Tá querendo ficar só Tá perdendo a razão Vê se cai na real Porque ontem não volto, amanhã não espera Você pode se dar mal Você não pensa no que fala E sempre acaba machucando quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor O amor diz nada A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais Pensou em mim Doeu aí então Saltei de boda A fila anda A fila anda A fila anda Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Você não pensa no que fala E sempre acaba machucando quem te dá amor Resiste em mim Existe em mim Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer Quero esquecer o que chorei De tanto desamor O amor diz nada A fila anda 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 Foi você quem quis assim Abusou demais Pensou em mim Doeu aí enfim Doeu aí então Saltei de boda A fila anda 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 Mas o sucesso Portal do Arrocha Vem comigo, vá Passei a noite, claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando abrir O primeiro refúgio é pedir um café Que venha amar o quente, me tire do pesadelo Me desacreditei, me embilisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que esses pontos convidados, essas flores, esses vasos Essa sua mentira danha-se esse teatro Olhe pro seu dedo agora E droga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde e na tristeza No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que esses pontos convidados, essas flores, esses vasos Essa sua mentira danha-se esse teatro Olhe pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde e na tristeza Na alegria e na calma Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Rafinha Asas Pra tocar no seu coração Em nome da MG Produções Chega pra cá, vai Melhor a gente terminar Enquanto estar assim Não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Mas acho que isso é impossível Não entro nesse jogo a três Ou você fica comigo Ou me deixar de vez Agora chegou o momento De me decidir Eu vou procurar outra alguém E sair por aí Enquanto a você Desejo muita felicidade Quero que você seja muito feliz Já não aceito mais Outro amor em sua vida Já não quero mais Ser seu ponto de partida Eu acho que não sou eu O grande amor da sua vida Já não quero mais Já não quero mais Ser seu ponto de partida Eu acho que não sou eu O grande amor da sua vida Agora chegou o momento De me decidir Eu vou procurar outra alguém E sair por aí Enquanto a você Desejo muita felicidade Quero que você seja muito feliz Já não aceito mais Já não aceito mais Outro amor em sua vida Já não quero mais Ser seu ponto de partida Eu acho que não sou eu O grande amor da sua vida Eu acho que não sou eu O grande amor da sua vida Eu acho que não sou eu O grande amor da sua vida Só pros apaixonados Desde o início Você esteve tão presente E eu só te evitando Estou do outro lado As coisas mudam com o teu E eu não vivo sem você Agora você diz pra mim Que já não é bem assim Já está tão perto o fim O nosso amor O nosso amor Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo E fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama é acender Pra não te perder Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade E se perdeu no tempo E eu fiquei tão perdido Confesso que às vezes Penso na gente E um recomeço Melhor e bem diferente Mas tem que partir de você Amor fazer por merecer Amor fazer por merecer Por que não se conserta assim O nosso amor Nosso amor Nosso amor 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 Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo E fazer o nosso amor reviver Pra não te perder Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama é acender Pra não te perder Não posso aceitar Não é nosso fim Não é nosso fim Está escrito nas estrelas Você nasceu pra mim Depende de nós Tudo mudar Eu quero e sei que você Tá bem Diz pra mim Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo E fazer o nosso amor reviver Pra não te perder Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama é acender Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E fazer o nosso amor reviver Pra não te perder Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama é acender Pra não te perder Pra não te perder A gente só dá valor Depois que perde Quando sente falta A saudade aparece Machuca o coração Quando entende O que a canção Quer dizer Afia asas Pra tocar no fundo Do seu coração Desce mais uma garçom Tá legal Eu admito Se foi eu que errei No impulso Sem querer magoei A quem só quis me amar Olha só Tem tanta coisa Que eu queria dizer Sei que é difícil Pra você entender Te machuquei Me perdoar O amor é uma flor Só que precisa cuidar Tem que se dar Se entregar Eu não cuidei A gente só dá valor Depois que perde Quando sente falta A saudade aparece Machuca o coração Quando entende O que a canção Quer dizer Eu tento te ligar Sei que não vai atender Eu fui o culpador Disso acontecer Me arrisquei Vacilei E perdi Você E vinho Gravações Empurrando Qualidade Olha só Tem tanta coisa Tem tanta coisa Que eu queria dizer Sei que é difícil Pra você entender Te machuquei Me perdoar O amor é uma flor Só que precisa cuidar Tem que se dar Se entregar Eu não cuidei A gente só dá valor Depois que perde Quando sente falta A saudade aparece Machuca o coração Quando entende O que a canção Quer dizer Eu tento te ligar Sei que não vai atender Eu fui o culpador Disso acontecer Me arrisquei Vacilei E perdi Você A gente só dá valor Depois que perde Quando sente falta Quando sente falta A saudade aparece Machuca o coração Quando entende O que a canção Quer dizer Eu tento te ligar Sei que não vai atender Eu fui o culpador Disso acontecer Me arrisquei Vacilei E perdi Você Me arrisquei Vacilei E perdi Você Me arrisquei E põe Me arrisquei Eu tento te ligar E põe Eu tento te ligar Eu tento te ligar Amém. 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 Amém.